Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a aula introdutória do módulo de Geometria Espacial, onde vamos falar sobre teoria e resoluções de algumas questões do Enem. A minha apresentação, como eu disse, meu nome é Petra, eu sou licenciada em Matemática pela Universidade de Ponta Grossa, mestre em Matemática Aplicada pela Unicamp e atualmente eu faço doutorado em Engenharia Elétrica também pela Unicamp. Existem alguns outros cursos que eu já fiz e, por favor, fique à vontade para vê-los. Com relação às questões que vamos trabalhar, todas as questões são voltadas para a resolução de problemas do Enem. Então, nesse módulo serão feitos os tópicos de volume de poliedros regulares, como prisma, pirâmides, cubos, o volume de sólidos circulares, como cilindros, cones, calotas, esferas, e as planificações desses poliedros e desses sólidos circulares. Algumas questões que serão trabalhadas estão nos conteúdos de matemática, porém, algumas questões trabalhadas podem vir de outros conteúdos. Então, por exemplo, um dos conteúdos que vamos trabalhar é sobre o Teorema de Pitágoras, que a princípio aparenta ser um problema de geometria plana. Mas quando a gente olha essa questão de 2016 do Caderno Cinza, a questão 144, a gente vê que ela pede a altura de uma pirâmide de base quadrada e diz que esse é um sólido regular. A gente precisa saber o Teorema de Pitágoras para poder aplicar e resolver, mas sem o conceito de pirâmide, o que é um sólido regular, a gente não consegue resolver o problema. Então, a parte de sólidos geométricos, em geral, está ligada a outros conceitos necessários para a resolução. Outro, por exemplo, a aplicação é dessa prova de 2011, Caderno Amarelo, questão 140, onde ela parece ser bem simples. Ela te dá essa sombrinha e pede para saber que superfície de revolução ela representa. Então, ela não tem nenhuma aplicação básica, é só um reconhecimento de forma. Por outro lado, temos as questões como essa de 2014, da prova amarela, questão 171, onde, além de eu saber o conceito, eu preciso entender de geometria plana, saber de geometria espacial e de conceitos de volume para resolver esse problema. Esse é um problema extremamente interessante, que aplica bem mais de uma área da matemática para a resolução e ele representa a maioria dos problemas. Então, todas as questões que serão trabalhadas nesse módulo foram retiradas do Banco de Questões do Enem, que está disponível nesse site. Lembrando que o site é de acesso gratuito e todas as questões estão lá, bem como seus gabaritos. Espero que vocês tenham gostado da introdução desse curso e espero vocês nas próximas aulas. Obrigada. 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 Obrigada.